Olha o que aconteceu em Alfenas, no sul de Minas. Motoristas que passavam pela Praça da Matriz, no centro, foram surpreendidos por essa ação promovida pela APAI do município. Várias cadeiras de rodas foram colocadas nas vagas de estacionamento da praça entre as 8 e 10 da manhã de ontem. Nas cadeiras foram colocados alguns avisos, como mensagens. Por exemplo, volto já, é só um minutinho. A intenção foi sensibilizar a população sobre o uso indevido de vagas destinadas a pessoas com deficiência, além de celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Palmas aí, sonoplasta, por essa ação da APAI. É só um minutinho, volto logo. Porque muita gente para em vaga que é destinada à pessoa que tem um certo tipo de deficiência, não é mesmo? E aí fala assim, não, não, é rapidinho, é só para pagar uma conta. Mas não é, se a vaga não é para você, você não pode parar.